Este vídeo inicia a série Como Fazer. Hoje aprenderemos como fazer correntinhas, ponto baixo e ponto baixíssimo. Como faremos a correntinha? Nossa primeira aula. Pegue a linha e faça um nozinho. Esse é um nozinho corrediço. Coloque a sua agulha dentro. Puxa. O movimento é o seguinte, com a ponta da agulha viradinha para o lado, não assim e nem assim. Por quê? Assim você não vai pescar nada. Assim, a linha pode enroscar. Então, de lado, pegue a linha que vem do novelo, pesque e passe dentro da sua argolinha. Vira a agulha, com esse dedo você vai segurando aqui, pesque a linha e passe dentro da argolinha. aqui. Esse é o ponto base de tudo o que você for fazer de crochê. Aproveitando a correntinha que nós fizemos, ela vai ser a nossa base, nós vamos fazer agora o ponto baixo. É o ponto mais usado nos amigurumis, isso é o que aparece com mais frequência. Então, na segunda correntinha a contar da agulha, a agulha está aqui, a primeira correntinha é essa, esse Vzinho aqui, nesse segundo Vzinho, você vai inserir a sua agulha sempre com a pontinha lá de lado. Puxar a linha, duas argolinhas, duas alcinhas na agulha. Pesque a linha novamente e passe pelas duas alcinhas. mais uma vez. Esse pontinho se chama ponto baixo, eu vou fazer mais um. Insira a agulha na correntinha, pesque a linha, duas alças, pesque a linha novamente e passe pelas alças. duas alças. Mais uma vez, insira a agulha, puxe, passe dentro das duas alças. Sempre mantendo a agulha viradinha para o lado. Pesque a linha, puxe, tá feito o ponto. Insira, pesque. Treine bastante esse pontinho porque é o que você vai mais usar no micro-rume. Agora, vamos aprender como fazer o ponto baixíssimo. Eu fiz duas carreirinhas de pontos baixos e vou mudar de cor para que fique mais visível. Então, vamos prender a linha no início da carreira. e o que você vai fazer aqui? Você vai simplesmente enfiar a sua agulha no próximo espaço, pescar a linha e passar pela alcinha direto. é como se você estivesse fazendo uma correntinha sobre o ponto. Mais uma vez. Enfia a agulha no buraquinho, pesca a sua linha e passe direto pela argolinha. coloca a agulha lá e passa. Enfia o buraquinho e passa. Coloca a agulha lá e passa. Esse ponto é muito usado na hora de arrematar o final das carreiras de amigurumi porque ele fica baixinho e também ele é usado em um tipo de troca de cores que nós veremos em um vídeo mais para frente. Então, cheguei ao final. Olha como fica o avesso. Tchau, até o próximo vídeo.